Pra todos nós. E olha, a Polícia Civil descobriu quem é a garota executada a golpes de facão e decapitada no município de Anápolis. Meu Deus do céu! O corpo foi encontrado nessa segunda-feira, já em estado avançado de decomposição. Trata-se de Noemi Figueira de Moraes, de apenas 17 anos. O reconhecimento foi feito no Instituto Médico Legal na tarde de ontem, pela irmã que tinha a guarda da menor. O corpo de Noemi estava sem cabeça, crueldade sem tamanha, sem tamanha. Mas tinha as tatuagens, que permitiu aí a identificação dela. A Bruna abordou a nossa produtora, está me lembrando aqui que nós demos a notícia dessa jovem na segunda-feira. Noemi estava com o cabelo raspado, os dedos médio e anelado da mão direita, ceifados e a língua cortada. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Rapaz, corta o pescoço, corta a cabeça, rapa o cabelo, corta os dedos da mão, corta a língua. Bicho, isso é coisa de animal, isso é coisa de doido. Isso é coisa de doido! De acordo com a irmã da vítima, no local onde elas cresceram, esses sinais encontrados na irmã significam, sabe o que? Cabelo raspado, envolvimento com o tráfico, dedo cortado, crime cometido em função de algum relacionamento que ela teve. E a língua cortada indica que ela falou demais. Eu não sei aonde o ser humano vai parar. Você me desculpa, eu não sei. Eu digo que todos os dias está mais frio, o almoço acabou.